Oi gente, eu estou com um pai de dinossauros e com as formas geométricas E nós vamos brincar do jogo das formas geométricas para ensinar essa aula bem divertida Com as formas geométricas E para brincar aqui com você Aninha, para fazer o jogo está O JP Maria Clara, que são a dupla O Lucas Neto A Galinha Pintadinha e a Peppa Pig Eu vou jogar este dado, que tem aqui as formas geométricas Que estão todas aqui no tapete do jogo E conforme sair a forma geométrica, o que tiver na frente vai avançar Tá bom, Ninho? Deu para entender a regra do jogo? Então vamos lá à brincadeira Vou jogar Triângulo, quem tem triângulo? Ninguém Ninguém tem triângulo Triângulo de novo Ninguém tem triângulo, né Aninha? Errado O Lucas Neto está ali achando que ele ia avançar, mas não avançou Ele nem... O JP Maria Clara A Aninha ganha um ouro de Minions Ah, que legal Ganha uma bolsinha do Minions, né? Ó, vamos de novo Ó, vamos de novo Círculo É importante trajeto para percorrer Vamos jogar de novo o dado É, retângulo É a turma da galinha pintadinha Não, a galinha pintadinha é a Peppa Pig Tá empatado com a Aninha Tá empatado Vamos jogar O JP Maria Clara está ganhando É, o JP Maria Clara está... E o Lucas Neto está no mesmo lugar Vamos jogar de novo Quem é que tem? Retângulo Ninguém tem retângulo? Ninguém Vamos jogar de novo Coração Coração Quem tem? Ninguém Ninguém Retângulo de novo? Ninguém Vamos jogar O Val O Val O Lucas Neto O Lucas Neto E eu... Ó, a Peppa Pig E a galinha pintadinha Agora vamos ver O Val de novo O Val de novo Ninguém O Lucas Neto Está em segundo lugar Não, o Lucas Neto Está empatado com a Aninha A Peppa Pig E a galinha pintadinha Está em primeiro lugar E o JP E a Maria Clara em último Aninha Círculo Quem é círculo? Ninguém Ninguém Quadrado, Aninha Você, você, você Você E a Maria Clara e o JP Muito bem Muito bem E a Peppa Pig E a Peppa Pig E a galinha pintadinha É verdade Olha só Aprendendo as formas geométricas De uma forma bem divertida De uma forma bem divertida A gente vai ganhar Quadrado de novo Ninguém Ninguém Filha, se sair o retângulo É você, hein Retângulo, filha É você Você e o Lucas, ó O Lucas Neto O JP Maria Clara Está em último lugar O Lucas em penúltimo A Aninha A Aninha Gente, eu vou tirar a pata de dinossauro Porque está voando Está voando? Olha, a Aninha está tirando a pata de dinossauro E olha só Eu acho que a gente vai ganhar A Peppa Pig e a galinha pintadinha Estão empatadas com você Vou jogar o dado Jogar o dado de novo Quadrado? Não, não, filho É triângulo Ninguém Ai, quadrado de novo, Aninha Joga você Ui Triângulo, Aninha Você, você O Lucas E você O JP Maria Clara Está lá em último lugar E o Lucas está empatado Com a Peppa Pig E a galinha pintadinha Acho que eu vou ganhar E a Aninha está na frente Será que você vai ganhar A bolsinha do Minions Que está ali? Olha Triângulo Ninguém Ninguém Uh Quadrado O Lucas O Lucas Empatou com você Olha, saiu quadrado Olha, Lucas Ai, quadrado de novo Não Ninguém Triângulo Quem triângulo? Ninguém Triângulo de novo Ninguém Joga você, Aninha Ô, louco Ô, louco Você, filha Oval Olha aqui Saiu o oval, amiguinhos Eu estou ganhando A Aninha está ganhando Falta apenas um Eu vou jogar, pô Joga Ô, louco Não, vamos jogar de novo Não, vamos jogar de novo Aqui, Aninha Não, joga de novo Não saiu nada Joga Isso É retângulo Ninguém Ninguém Nossa, o JP e Maria Clara Estão lá atrás O Lucas Neto Está aqui na frente Está na frente da Peppa Pig E da galinha pintadinha E a Aninha E a Aninha está Fica para cá A Aninha Para a gente A Aninha está Ganhando Vamos puxar um pouquinho Aqui para tampar o sol Você está ganhando, Aninha Ó Vamos Joga de novo, Aninha Se sair coração Você ganha, hein Então joga Ah, quadrado Ninguém Ninguém Vamos jogar Retângulo Ninguém Ninguém Triângulo Ninguém Ninguém Quadrado Também ninguém Triângulo Ninguém Vamos jogar De novo Gente Coração Ganhou Ninguém Triângulo De novo Ninguém Joga você, Aninha Ô, louco Ô, Val Você, filha Oval Olha aqui Saiu o oval, amiguinhos Eu estou ganhando A Aninha está ganhando Falta apenas um Eu vou jogar Joga Tô louco Não, vamos jogar de novo Tô Aqui, Aninha Que saiu Que saiu Não, joga de novo Não saiu nada Joga Isso É retângulo Ninguém Ninguém Nossa O JP e Maria Clara Estão lá atrás O Lucas Neto Está aqui na frente Está na frente Da Peppa Pig E da Galinha Pintadinha E a Aninha E a Aninha está Fica para cá A Aninha Para a gente A Aninha está Ganhando Vamos puxar um pouquinho Aqui para tampar o sol Você está ganhando Aninha Ó Vamos Joga de novo Aninha Se sair coração Você ganha Então joga Ah Quadrado Ninguém Ninguém Vamos jogar Retângulo Ninguém Ninguém Triângulo Ninguém Ninguém Quadrado Também ninguém Triângulo Ninguém Vamos jogar De novo Coração Ganhou Ganhou Parabéns Aqui Como você ganhou Aninha Eu quero te dar Aqui Vem para cá Para sair do sol A bolsinha do Minions Agora para vocês Eu vou dar E a Aninha Vamos fazer aquela colagem Lá com cola Das figuras geométricas Vamos Então vamos Vamos